Em setembro, a arrecadação total atingiu cerca de 166 bilhões de reais. É o melhor desempenho para o mês em 23 anos. O acumulado do ano também registra recorde no valor arrecadado. A arrecadação de mais de 166 bilhões de reais em setembro foi 4,07% maior que a registrada no mesmo período do ano passado. E é o melhor resultado para o mês desde o ano 2000. O aumento da massa salarial com uma quantidade maior de pessoas empregadas ajudou na soma recorde. No acumulado de janeiro a setembro de 2022, a arrecadação alcançou 1,630,780,000,000 de reais. Um crescimento real, ou seja, descontada a inflação, de 9,52% comparado ao mesmo período do ano passado. O valor acumulado arrecadado de janeiro a setembro também é o melhor em 23 anos. Outra explicação para o crescimento das receitas federais é o aumento da arrecadação da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas ligadas ao setor de commodities. Nesse setor, os produtos básicos acompanham a cotação internacional, como o petróleo, os minérios e os alimentos. E como há uma alta nos preços desses produtos, há também um aumento na arrecadação de tributos. Por outro lado, a redução de tributos sobre combustíveis e sobre produtos industriais impactaram a arrecadação do governo. Em setembro, com o corte de impostos sobre combustíveis, a Receita Federal deixou de arrecadar 3,750,000,000 de reais. E a redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, deixou o governo federal com menos 1,9 bilhão de reais no caixa. Para 2023, as projeções indicam a manutenção do crescimento na arrecadação. A se confirmar esses indicadores, esse desempenho da atividade econômica, certamente nós teremos um 2023 no mesmo patamar de arrecadação e com essa trajetória.